O vídeo começou assim, cara, agora Quem merece? Ah, moleque Uhul, uhul Aê Uhul Participação, nosso amigo simpático Quase os caretos de ser fechado Os carros tão passando na rua E ele tá estarrando E eu tentado na cama Sem vontade de fazer nada Ah, não sei Fazer amor com você Mas você tá no cinema Curtindo filmes, comendo pipocas E eu tô sentado na cama Sem vontade de fazer nada Não sei Ela já está aqui no canto do peito, ó. Vai, 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 vai lá, vai lá, vai. Ah, então o nosso amigo lá tá foda, quem é isso? Tô filmando aqui, rapaz. Valeu, valeu. E a chuva tá caindo lá fora e os carros tão passando na rua. E eu deixo trato na cama, sem vontade de fazer nada. Mas não sei fazer amor com você. E eu deixo trato na cama, sem vontade de fazer porrada em uma. Não sei fazer amor com você. Uuuuh! 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 E o Lapa! Fala! Ha, ha, ha! Woo-hoo! Da, é! Aeeeeeeeeeeeeeeeeee! É, de vez porra! Os carros tão passando na rua! É muito macho! I don't wanna be asleep!